olá olá genios jogadores de meia aqui quem fala é a missy esse é mais um vídeo do canal musa kawaii a gente vai começar a gravar agora o episódio que episódio mano sempre é o evento evento de caça ao tesouro de verão em eldaria certo o baú do tesouro um baú de tesouro foi visto aos arredores do mar gel pelo visto para obter é preciso uma tripulação tão corajosa quanto esperta eu reuni a equipe perfeita só falta você ir ao evento ele está chegando do lado avesso tá bom eventos de praia braú do tesouro faltam 28 dias é 28 dias 11 horas e 50 minutos a você está aqui embarcaríamos em breve você deveria trocar de roupa e colocar um traje mais apropriado para o alto mar sério que linda até é porque eu tô vestido desse jeito beleza esse traje aqui eu já tava explorando sem querer né eu tava explorando então você consegue esse traje na exploração em outras variações de cores também junte os elementos do traje fearless capitão antes de zarpar missão de 5 olha só o mapa beleza beleza a gente tem que exploração e loja eu posso comprar na loja ou ficar explorando com o meu massacote aqui aqui tem 14 segundos 12 11 10 9 8 7 6 mas vamos voltar aqui vamos ver o que que falta bom eu tenho sabato cinto acho que falta a espada ela é dessa cor mesmo e talvez falta a espada falta o casaco chapéu chapéu o colar já tem falta calça o casaquinho e o chapéu e eu acho que esse negócio para a cabeça acho que não é junto com chapéu não talvez a espada também então bora lá tá bom seu mascote voltou aqui a gente pode explorar novamente graças a deus colocar opções como eu tinha colocado no facebook a o anúncio que eles tinha feito no no fórum aí a gente pode explorar e no mesmo lugar imediatamente ou explorar imediatamente com dois de ouro a gente pode comprar na loja geralmente quando a gente vai a gente não vai logo na loja agora a gente pode comprar diretamente na loja pelo mascote ali a gente volta nem precisa ir lá na loja entrar eu às vezes sou muito esquecida em compra beleza então bora explorar de novo eu vou explorar imediatamente ver se ele traz alguma coisa explorar de novo e esqueci de novo gastar dois de novo aí tá bom aí eu consegui a calça parabéns você ganhou elemento calça frente do capitão você pode economizar dois itens para completar o tacho falta encontrar dois itens eu acho que é a espada e chapéu ou o negócio debaixo do chapéu e espada explorar imediatamente explorar imediatamente não só tô gastando ouro tá bom é parabéns você encontrou mais um item para completar o traje o chapéu eu vou lá na loja ver quanto é que está valendo a pena para mim gastar dois de ouro aí né não é que eu vamos na loja acho que a espada acessórios de mão e não é aqui roupas cadê eu acho que cenário sim chapéus vestidos colares cadê acessórios com o rosto não tem acessório por rosto aqui a mais não tem não tem não tem um acessório do rosto então o que que falta mano peraí deixa eu ver aqui e ao casaquinho e alto casa aqui em carcar saquinho e cadê sapato blusa casaco que casaco eu vou ver 50 de ouro vale a pena mesmo gastar dois de ouro 50 de ouro a tá e 50 de ouro e nem é por manas vai tomar teu cu mano aí conseguiu casa aqui por dois de ouro e você tem energia poção de energia recarrega aí meu filho e vai continuar explorando aí tá continua explorando aí meu benzinho meu viadinho lindo digo meu unicórnio lindo embora você está pronta perfeito só falta você nós podemos levar levantar a âncora vamos lá olha que legal gente que bacana o mar está calmo você poderá segurar o timão timão e o pumba cadê o pumba eu ficar eu ficarei ao seu lado obviamente ai meu deus só tem aqui o que você ainda tem três partidas para jogar hoje sete pontos obtidos e ir ao mini game são 25 acumulou pontos na navegação e ganha e os sete fragmentos de imagem meu fragmento de imagem obter fragmentos tá bom eu já tô aqui e aí eu vou nesse ponto falta um dois três quatro tá bom e é um minijogo, bora ver esse minijogo aí, ah, meu Deus, eu devia testar numa fake, mas, né, até começar a explorar lá, você quer tentar navegar? Muito bem, é bem simples, tudo que você precisa fazer é evitar os obstáculos, ok, que podem surgir antes de você, ok, evite com as teclas esquerdas e direitas, o seu teclado para conduzir o barco e o slow no oceano, você ainda tem três tentativas, ok, obrigado por me explicar, e não tem essa versão no aplicativo, infelizmente, é só para o web, gente, jogar, eu sempre sou ruim nesses jogos, um sempre trava, sempre fode tudo, três, dois, três, três, dois, 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 caralho, um, eita, leideira, eita, muito lento, e eles vão vindo? fica assim, fica assim, fica assim, fica assim, vai indo para o lado, vai indo para o outro, porque o barco anda sozinho, gente, o barco anda sozinho, eu tenho que aguentar até os minutos acabar, é, parece que vai ser moleza, tá parecendo que vai ser moleza, bicho, olha lá, tem até tentáculos, ai, que divertido, nossa, eu tô me divertindo muito nesse leme, hein, olha só, Leifton, me beija, eu estou muito bombando isso aqui, tá bom, a gente tem que ir pra esse lado aqui, só espera esse Redemande passar, aí, 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 enfim, acabou, parabéns, eu estou impressionada, você é uma marinha nata, nata de leite ou de chocolate, adoro de chocolate, continue o treinamento e você se tornar uma profissional do timão e pumba, Eu acho que com mais seis tentativas Você conseguirá navegar sozinha Ver o fragmento Legal Obter fragmento Tá bom, vamos jogar de novo Você ir ao minigame, eu não vou ficar gastando Oh não, você já ganhou fragmento de imagem do dia Você volte amanhã para jogar novamente Obter o fragmento de imagem por algumas emigas Só uma jogadinha por dia? Vou comprar Vou comprar logo essa merda 120 é melhor 120 Você tá de brincadeira 120 para conseguir essa imagem Desculpeou uma nova imagem Enquanto permanente em Minas e Biblioteca Valeu É, vai demorar mesmo, 7 dias Para conseguir isso aí Eu estou impressionada Olha, nós chegamos E tudo isso graças a você Eu não duvidei das suas habilidades Você é realmente excepcional Obrigada Eu sei Vamos lá Nós chegamos ao local indicado pelo mapa Mas não há nada Será que o tesouro está escondido Debaixo d'água? Não tínhamos previsto isso Se ao menos tivéssemos uma sereia conosco Junte os 5 elementos do traje Para ir na exploração do fundo do mar Vou ter que juntar isso aqui na exploração também Bora ver Bora ver na loja Quanto é que custa isso aí Festival de verão Ah, está aqui Já as roupas Legal, mano Bacana Melhor do que ficar daquele jeito Não ver o cabelo Se tiver só por MO Eu prefiro gastar meus MO Na exploração, mano Vai tomar no cu, né? Mas aí eu vou poder ter outro tipo de cabelo, né? O cabelo que eu quero Ah, mano Por quê? Por que o branco tem que ter rosa, mano? Por quê? Não fode comigo, mano Ah, mano Cadê um cinza aqui? Ah, mano Porque eu gostei tanto de cabelo marrom Até o preto, mano Eles colocaram rosa no preto Ah, mano Tomar no cu, velho Ah, tem um branco aqui Beleza Vou pegar esse branco 150 mil Parabéns Você ganhou o elemento Pitsone Comprar Enquanto 4 Para completar o traje Enquanto 4 Cara E se isso estivesse disponível no leilão? Olha Eu preciso comprar Meu Deus do céu Não Eu vou me bater aqui Não era para eu ter comprado isso Não era para eu ter comprado Porque se eu adquirir Dava para comprar com mano Você viu? Peraí Deixa eu ver Voltar aqui na loja Vamos voltar na loja primeiro Entra Acabou de ver, né? Que os outros tapam mano Olha lá Vamos ver Tá bom Volta para o cabelo Aqui Eu já adquiri esse aqui Tapam mano Mas estava só por M Não cumpre na loja Você já sabe Não cumprem na loja Espera ser o mascote Trazer alguma coisa Tá que pariu, hein? Parabéns Aí eu ganhei um negocinho lá Explorar de novo Vamos ver se está disponível no leilão Que assim eu prefiro comprar com manos Num leilão mesmo Vamos ver Categoria de equipamento E evento 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 Aí bora por último Tá bom Sereia Eu acho que esse não está disponível não Só o outro Só o primeiro que está disponível É só o primeiro mesmo Epa Tem uma De titânio aqui O que? Começaram com bug de novo Eu não estou dentro disso Não quero nem saber Nunca mais vou dar a opção De banir minha conta de novo Eu acho que só tem isso mesmo Gente Caralho Leilão está tão pobre Olha lá Só tem isso aqui Só tem isso aqui Mano Só tem isso Que triste, né? Só tem isso Eu vou ter que esperar o meu mascote Explorar mesmo Bem Vou ficar gastando dois Prefiro ficar gastando dois Em dois de ouro Do que pagar 150 No cabelo de novo Oh, meu Deus Porque se não foi logo No dois Explorar Tá bom Imediatamente Ah, agora ele vai começar A me trazer nada Tá aí Ele me trouxe um rabão Hum, delícia Isso aí, meu filho Quanto é que é um rabo desse, hein? Tá bom Explorar novamente Sim Ué, meu filho Você não me trouxe nada Vamos, meu filho Me traz alguma coisa Esse pão no cu tá foda, hein? Caralho Pra não trazer nada Eu vou aqui Mas aqui vai ser quanto? Quatro Quero não E aqui Dois também Então bora aqui Porra, meu filho Traz alguma coisa pra mamãe Não esse tipo de coisa Meu filho Agora eu vou ter que gastar com poção mesmo Ué, não tinha terminado isso? Vou ver o que vai aparecer Esse mascote Filho da mãe, né? Ah, eu vou voltar pra lá, cara Ele não tá trazendo nada aqui mesmo Boticário de alquimia Isso aqui é o que? Festival de uma poção Difusão Blu 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 blá Comprar dois Eu queria gastar o mínimo possível Mas já que eu tenho ouro Bora lá, né? Ah, mano Sai da minha aba Carniça Traz alguma coisa pra mamãe Meu filho Ah, não Vou parar de explorar essa merda Alguma coisa do evento Alguma coisa útil Ah Nada Parabéns Você ganhou o elemento colar É difícil colar na porra do teu cu Explorar imediatamente de novo Tá bom É Aqui Aí ele traz um E fica sem trazer Opa Aí o casaquinho Traz mais, meu filho Traz mais Para Vinte Dez Acabou Vou ver na loja mesmo Tô gastando demais ali Tá bom Bora ver primeiro O que que falta, né? Olha Já acabei Nossa Eu tinha acabado Traz Tá bom Perfeito Você será capaz de mergulhar Em busca do tesouro? Eu me pergunto O que você vai encontrar? Armas antigas? Relíquias de uma civilização desaparecida Ou a reserva de água salgada? Uma reserva de água salgada O mar não já é Ok É isso Um bando de Blobs E Blobletes Entrou no nosso caminho E eles tem algumas reivindicações Eles estão fartos de serem vistos Como mascote fracos E gostariam de evoluir também Mas como? Ajude Blob e Bloblete A evoluir através da alquimia Para ter uma oportunidade De acessar o baú Tá bom Pegue o pergaminho certo No laboratório de alquimia E realiza uma receita Para ajudar os pobres mascotes Tá aí Olha a expressão alquimia Quando a gente falou Que tinha alquimia Não queria dizer Que era de roupa Parabéns Você acabou de conseguir Um pergaminho Bloblete Matam Ele contém uma receita Relacionada ao blob Vá rapidamente A página de alquimia Para conhecer os segredos Que ele esconde Eu já estou na coisa de alquimia Tá bom Eu já tenho os dois ovos Eita porra Como é que faz Quando a pessoa Não tem o ovo Escolha o ingrediente Tá bom Será que tem Deixa eu verificar Aqui na loja Deixa eu ver se tem Para vender Ah tem sim Alimento não Porra Nascotes Ovos Tá aqui a bloblete Eita caralho Ah mas dá para comprar Por manos Então vocês estão feitas Para quem não tem Deixa eu ir lá na alquimia Voltar na alquimia Ai minha filha Alquimia Tá bom Falta uma essência De transmutação Festival do verão Todas as categorias Roupas consumíveis Conhecido Chapéu Tatuagem Todas as categorias Todas as categorias Todas as categorias Essências de transmutação Produzindo A gente gasta 100 de manos Aqui Continuar Festival de verão Tá bom E uma fusão De fusão De bloblete Uma porção De fusão A gente viu Lá na loja De alquimia Poções Ah tem diversas Também 600 de manos Vou comprar por 600 Porque o ouro Eu não vou gastar não Parabéns Você ganhou Uma porção De fusão Blob Biesc Ah meu filho Como é que eu ganhei Eu comprei essa porra Ganhei caralho Nenhum aqui não Tu não me deu nada não Dá licença Ganhei Tá bom Então eu gasto 450 Pra fazer isso aqui Por que que não tá dando O que que tá faltando aqui Por que que não tá dando 6.051 Ah tá 450 Por que que não tá dando Gente Tá certo isso aqui Pra produzir esse Eu tenho um Tenho um Tenho um Não tá produzindo Qual é mano Eu tenho todos os ingredientes Por que que você não tá produzindo Por que que não tá produzindo Será que tem alguma coisa Que eu tenho que comprar Deixa eu ver aqui Que eu vi uma coisa aqui Diversos Ah tem essência de transmutação Aqui tem Festival de verão Essência de transmutação Ah mas Eu já tenho Essa Essência de transmutação Por que que não tá dando Pra coisa aqui Será que eu tenho que comprar Na loja Essência de transmutação Festival de verão Ó Eu tenho o ovo Escolhe o ovo Ah eu tenho que escolher Eu tenho que clicar neles Ó Olha aí gente Olha que besteira Que besteira Você tem que clicar no ovo E escolher o ovo Clicar no ovo E escolher o ovo Pra produzir Nossa mano Nunca que eu ia adivinhar isso Hein Você produziu Bobliatam Continuar Bobliatam Beleza Vamos lá no evento 10 de 10 Gulosemas restantes Zero pontos obtidos Eu não sei O que você criou Com o Ezarel Mas essa coisa É hostil A gente criou Um filhotinho É preciso encontrar Um jeito de acalmar Esse animal Antes que ele nos ataque Talvez Com alguns Supers Bobli Delices E é o E é o mini jogo Eu acho que é aquele Mini jogo Mini jogo Não é outro Mini jogo É preciso acalmar A criatura Escolha o melhor Trajeto com o seu mouse E quando você achar Que consegue atingir A boca do Bobliatam Clique para lhe jogar Um Super Bobli Delices Você precisará Dar pelo menos 7 gulosemas De Bobliatam Ao Bobliatam Para domá-lo A sua caixa diária Contém 10 Super Bobli Delices Faça bom uso Delices A cada lançamento Bem sucedido Você ganhará Um fragmento De imagem Dica Antes de lançar Segure-se De que o mascote Esteja de boca aberta Senão ele não Morderá a isca Jogar Olha Aquele cenário Caralho Eu tenho Eu não tenho tempo Então eu posso Coisar Eita porra Joguei sem querer Tipo Joguei sem querer Não né Joguei querendo Ele tá de boca fechada Vamos meu filho Aí comeu Minha 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 Olha aí Com mouse Em gente Não tem para Para aplicativo Esse jogo Olha lá Perdi a oportunidade Eita Perdi de novo Eu taquei na boca Dele Meu filho Olha lá Ah Tomando teu cu Só tem essa Já perdi Já Mas bora Continuar Ainda bem Que isso aqui Não tem tempo Senão eu estaria Ferrado Olha lá Eu taquei na boca Dele Mano Eu taquei na boca Dele Ele não comeu Olha lá Taquei de novo Nossa Fudei Mano Vamos Abra a boca Aí Abra a boca Aí De onde é que Eu arranjei Esse canhão Olha lá Taquei Que bom O site Não está travando Nem nada Né Bé Vem pra cá Ai Pucita Seu safado Fica parado Já fechou a boca Sobrou só um Ah Perdi Parabéns Você conseguiu acalmá-lo Por enquanto É preciso mais do que isso Pra conseguir abrir caminho Você ganhou Três fragmentos de imagem Tenta novamente Amanhã Pra completar Sua imagem E obtenha fragmentos Da imagem Sem esforço Se eu tivesse completado Dá pra completar De cara Que se você ganha dez Você precisa só de sete Olha lá Poderosa Glamurosa Gostei dessa imagem Cara Eu gostei muito Dessa imagem Você desbloqueou Uma nova imagem Encontre Permanentemente Na sua biblioteca Gostei muito Dessa imagem Dez a zero Amor doce Legal Um tesouro Deixa eu ler lá atrás Parabéns Você terminou o evento Você Sempre pode enviar O seu mascote em exploração Ou ir até a loja Para adquirir variações Dos trajes do evento Até o seu fim Dois novos cenários Também aparecerão na loja Uau Muito bem O Blobly Foi dominado Ele nos deixará passar Parabéns Sem você Não poderíamos mais avançar Vamos ver Parabéns Você ganhou o traje Queen of Cups Clique nos elementos De escolha Sua cor preferida Tá bom Vim mostrar aí O que eu escolho Ai Que 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 Dessa Que Que roupa Magnífica Tá bom Eu cliquei em alguma coisa Tem que clicar aqui Né Beleza Hum Ah Esse lá Olha Eu escolho cada peça Cada peça Eu quero essa daqui Ou essa Olha esse verde Que lindo Eu quero esse amarelo O amarelo é mais bonito É Ou esse aqui Esse aqui Vermelho Vermelho Preto Vermelho Vermelho é mais demoníaco Ó Hum Esse aqui Vermelho Cara vermelho Cara vermelho Esse aqui Hum Cadê o branco Esse aqui O branco né O branco O branco Os outros é mais esquisitinho É o branco Esse aqui Ai que lindo Gente E o vermelho Tem que ser vermelho né Mano Por causa do sangue E tal Ó o branco O branco Tá bem bonito Mas vou escolher o vermelho Hum Hum Esse aqui É rosa Vamos no vermelho Cara Esse vermelho É muito feio Esse aqui É bonitinho Esse aqui É retículo Esse roxinho É bonito Preto Vou pegar o preto Combina mais Cabelo Que cabelo Negócio no cabelo As coroinhas Vermelho Isso é meio rosa Esse aqui É o vermelho Hum Vou pegar o dourado Esse dourado Ou esse dourado Esse dourado Ou esse dourado Esse dourado Ou esse dourado Esse aqui Combina mais com a estaça Cia O nome do cabelo É cia 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 Dinha Cia Se ganhou Tragem Castanho Não Cadê o preto Aqui Não Prefiro o branco Mas Tá bom Ó Tem cinza Nós não queremos Cinza Nós queremos Ó Tem até colorido Eu vou pegar Esse colorido Porque vai que né Vai que não é Não pode ser pegado Depois É melhor pegar o colorido Vai que não tem disponível Na loja né Que é sempre assim Confirmar Ok E é isso Parabéns você Terminou o evento Missão cumprida Cheguei até o final Exploração Eu ainda posso ganhar coisas na exploração? Eu vou ver Recarregar Alquimia Não sei Não sei Vou ficar sem saber Que eu não vou gastar Meus orinhos Meus orinhos Gente Meus orinhos Bora na loja É isso É o evento Praticamente Ah Tem um mascote Cara Mas eu não vou colocar ele não Mas será que ele vale De alguma coisa? Ele vale mesmo? Peraí Eu tenho que ver Se eu não perdi Meu bob E minha bobete Porque eu forjei né Geralmente a gente perde Os ovos First talk Que Ovos Deixa eu ver Se eu acho Se aparecer aqui né Tá aqui Esse aqui é o Bob e a Tan Mas cadê O meu bob Caralho Perdi o bob E a bobete Eu vou lá na loja Comprar eles Porque sabe É coleção Mano Não dá não Eu sei que eu não tenho Todos os ovos né Mas porra Perdi meus ovinhos Assim De nada Triste né São roxo Mas não tá aqui A gente perde eles De qualquer forma Eu teria que comprar Vamos lá Pelo menos dá pra comprar Com manos Manos eu tenho Alimento Ovos 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 Os avos Aqui Comprar Bobete E bob Festival de verão Beleza Que eu tenho Meu bob Ó Ó Desde o primeiro Dia da mentira É o primeiro Era o primeiro mesmo Não sei Não me lembro Mascote Loja Vamos voltar na loja Que a gente quer mostrar As roupas né O bom Que agora eles Colocaram as opções Aquela opção Da loja lá Aquela De festival Só aparecer os itens Do negócio Ai vou comprar Caralho Eu vou comprar Muito Que tem a roupa Do ano passado Que eu não ganhei Porra eles Poderiam colocar Aquela roupa Que teve no banco Do ano passado Que eu não consegui Aquela roupa Poxa Ok Vamos lá Entrar Por que aquela opção Tá lá Acho que é Transmutação né Aqui Festival de verão Ai só aparecer Roupa do festival De verão Isso Que é ótimo Devia fazer isso Em todos os Todos os Todos os Eventos Beleza Tá aqui Traje do ano passado Porra Por que eles não Colocaram aquele Traje Velho Aquele Do banco Poxa Que ele é tanto Eu comprei Aquele Aquele outro Esse aqui Esse aqui Do Do barco Eu tinha comprado Vamos comprar Beleza Roupas Festival de novo É Não tem mesmo Aquele do banco Do ano passado Mas tem os outros Aqui Que você vai poder Comprar Deixa eu ver Esse aqui Se é com O traje Bônus lá É só com ouro Velho Tomar no cu Viu O nosso Prêmio Chapéus Que chapéus Roupas A gente tem que Clicar nisso Toda vez É um saco Tá bom Deixa eu ver Eu acho que é só Esse que tá por ouro Esse aqui do ano passado Tá por Manas Do ano passado Tá por Manas Esse aqui Que eu comprei Ouro Tá por Manas Tá bom Ah era só Fazer isso E tá por Manas Também Os dois Trajes de Exploração Tá por Manas E Só o Que a gente No final Que tá por Ouro E do ano passado Também tá Agora bora ver No leilão Ver se Esse de Sereia Tá lá No leilão Porque eu só vi O O O de O de Capitão Sereia Que o capitão De capitão Do primeiro Traje No outro No leilão É parece que é só Esse mesmo Que tá disponível Que isso aqui Plumas Ah tá Pensei que era Aqueles negócio Musical Que Tá né Fih Não tá aparecendo Aqui não Só tem esse mesmo De ser esse A gente vai ter que Comprar na loja Se você quiser Bem Obrigado por assistir O vídeo até aqui Obrigado por tudo E tchau